Olá pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo com o manual da nova ferramenta de geração de artes de natal 2019. Então eu vou demonstrar como funciona e como utiliza. Quem comprar a ferramenta vai receber um arquivo parecido com esse, ferramenta natal 2019.rar, é um arquivo compactado que tem em torno de 300 megas. Aí você descompacta esse arquivo, ele vai ter um único arquivo, ferramenta natal 2019 psd e um diretório com algumas fontes para instalar. Então as fontes você seleciona todas, botão direito instalar e daí você abre esse arquivo ferramenta natal 2019 psd no teu photoshop e vai abrir dessa forma aqui. Então abrir o arquivo você tem que localizar as camadas. Como é que faz para localizar as camadas? Window, Layers. Aí você tem as camadas todas. A ferramenta, a utilização dela é baseada em exibição e ocultação de camadas. Primeira coisa a fazer, aqui é a capa, está escrito aqui capa oculto e você clica aqui, deixa eu aumentar um pouquinho mais, oculto e clicando no olhinho, clicando no olhinho, se oculto a capa a ferramenta está em branco, está vazia. Então eu vou mostrar rapidamente quais são os componentes dessa ferramenta. Então ele tem vários grupos de elementos, um grupo 2020, um grupo do Nex Virtual, um grupo textos, bolas e balões, sobreposições, luzes, papai noel, árvores e fundos. Então vou começar pelos fundos, que você pode deixar como base da tua arte. Então eu peguei, tentei priorizar imagens com muita qualidade. Então eu vou mostrar rapidamente, porque são, são muitas mesmo, então você pode escolher a imagem que você quer para, para ser a base da tua arte. Então elas já são, é, a ferramenta gera artes com 20 x 9,65 cm, em 300 dpi, bastante qualidade. E eu tentei pegar imagens que tivessem a, esse nível de qualidade também. Então eu vou mostrar rapidamente, são muitas. Todas com a temática natal, quase todas, na verdade. Tem algumas que não são, mas ficam legais com você montar suas artes. E acabou. Vamos imaginar que eu vou usar essa aqui, a última, para fazer a minha arte. Então eu exibi a camada, eu recolho esse grupo de camadas e agora eu vou começar a colocar os meus elementos. Então eu vou colocar aqui, árvores. Então eu também coloquei árvores com bastante qualidade, todas com recorte perfeito. Então tem árvores com personagens, só as árvores, árvores estilizadas, árvores desenhadas, árvores montadas, tem uma porção. Então eu vou mostrar todas, depois eu localizo uma para a gente poder, poder criar a arte. Então são essas. Imagine que eu vou usar essa arte aqui. Então eu exibi a camada, selecionei a camada e eu posso mover essa arte dentro da minha, essa imagem da minha arte. Então eu vou posicionar onde eu bem entender. Se eu quiser redimensionar, aumentar ou diminuir, edit, free, transforme. Aí com o shift pressionado você pode reduzir ou aumentar quanto você quiser. Então aqui está montada a minha árvore. Aí, agora eu vou mostrar os outros elementos também. Então eu coloquei uma árvore, coloquei o fundo. É Papai Noel. Vou expandir a camada, o grupo de camadas. Então eu coloquei também uma porção. Deixa eu puxar mais para cá, para conseguir ver todos. Então todas as imagens com grande qualidade, com o recorte perfeito. Então eu vou mostrar rápido que são muitas. Olha que legal esse aqui. Olha que legal esse aqui. Vou deixar esse aqui no meio. Vários. Panel do mal. Bichinhos. Opa, deixa eu colocar esse aqui. Depois eu habilito. Uma mamãe Noel. Um carro do meu pai Noel. Um outro carro. Um trenzinho. Então eu vou manter o meu pai Noel do patinete. Vou pôr o Papai Noel para cá. E vou pôr a minha árvore um pouquinho no meio. Então eu vou escolher a árvore. A camada que está habilitada aqui é essa aqui da árvore. Vou posicionar a árvore aqui no meio. Ok. Continuando. Luzes. Então eu coloquei alguns efeitos de luzes sobrepostas. Então você pode escolher, posicionar, redimensionar, fazer o que você bem entender. Vou deixar aqui em cima. Esse aqui. Sobreposição. Então tem elementos para sobreposição também. Tem elementos bem legais. Diversos selos. Trenó. Sobreposição de montanhas. Outra. Esse aqui é legal, ó. Umas molas metálicas. Bem legais. Como se fosse um card. Gelo. Estrelas 3D douradas. Uma sobreposição. Uma sobreposição. Como se fosse ondas. Um livro. Estrelas penduradas. Olha que legal essas aqui. Vou manter essas aqui. Um barrado. Uma nuvem. Outra nuvem. Confete. Tem mais. Uma bolha de sabão. Um laço. Uma caixa. Muita sobreposição. Mais estrelas. Um coração feito de presentes. Uma base. Um barrado prata. Uma lente. Neve. E outras linhas. Mantenha esse aqui que eu escolhi. Então, escolhi a minha fita prata. E também as estrelas caindo. Então, montei. Agora vou montar. Vou mostrar bolas e balões. Mesma coisa. Tem bolas. Balões. Que você pode reposicionar com transparência. Tudo bem legal. Bolas antalinas. Mais dois. Algumas bolas penduradas. Ok. Já vou mostrar o texto. Não vou mostrar. Não. Vou te colocar agora. Então. O texto é o seguinte. Eu tenho vários formatos aqui. Textos já formatados. Prateado com borda dourada. Preto com borda dourada. Azul com borda dourada. Então, como é que funciona? Você exibe a camada. Ele já coloca o texto aqui. Só que tem um macete. Você pode trocar. Então, eu vou exibir todos primeiro. Essa fonte aqui. Essa fonte que foi usada aqui. Vai incluída também no pacote. Então, tem vários formatos aqui. Com essa fonte. Mas você pode usar a fonte que você quiser. Isso aqui é uma sugestão que eu dou. Mas eu vou imaginar que eu gosto desse aqui. Como é que eu faço para trocar o texto? Está vendo essa primeira camada aqui? Está escrito aqui. Edite o texto somente aqui. Então, você não mexe nos outros. Você vem aqui. Dá dois cliques em cima do texto. Ele vai abrir uma edição. Você vem aqui. Dois cliques no T. E coloca o seu texto. Coloca aqui. Meu nome. Jefferson. Só para mostrar como vai ficar. Fecha. E diz Yes. Ele vai atualizar todas as camadas que eu demonstrei ali. Já com os efeitos aplicados. Então, eu coloquei o Jefferson. Quando eu habilito a camada. Eles estão todos aplicados. Então. Você tem já os efeitos feitos. Já na letra que você. Que você escolheu. Aí você fala assim. Mas eu quero usar a minha fonte. Eu não quero usar essa que o programa forneceu. Tudo bem. Dá dois cliques aqui novamente. Vai abrir. Você seleciona. Escolhe uma fonte do seu computador. Não muda nada. Você põe uma fonte do seu. Escolhe o tamanho dela. Para ficar do tamanho que você queira. Fecha. E diz Yes. Ele vai atualizar novamente. Todas aquelas camadas. Com a fonte que você escolheu. Vou dar um Ctrl Z para voltar. Deixar essa aqui. Mas você faz o que você bem entender. Você tem acesso total a edição. Ok. Colocar meu nome aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho. Edit. Free Transform. Com o Shift vou reduzir. Deixar menor. Colocar aqui embaixo. Enter para fixar. Então. Tem o texto. Tem um outro grupo de cavalo. Chamado Durex Virtual. Que é um efeito bem legal. Você habilita o Durex Virtual. Ele vai colocar como se fosse um Durex. Que você pode simular uma colagem. Na tua arte. Então. Eu coloquei os quatro Durex. Que deu um efeito bem legal. Sublimado numa caneca. Fica bem. Fica bem interessante. Então. Coloquei o Durex. E aqui. O 2020. Eu coloquei menções ao. Como essas Durex. São para o Natal e Ano Novo. No final de ano. Você pode usar. Tem vários. 2020. Já formatados. Já configurados. Que você pode usar na sua. Na sorte também. Deixa esse aqui. Vou colocar esse aqui para cá. O que eu vou fazer? Eu vou fechar a ferramenta e não vou salvar. Para quê? Para que? Para que ela volte para o estado original. Quando você abriu. Ela está tudo configuradinha e formatadinha. Aqui. Você alterou tudo. Diga que você não quer salvar. Então. Uma outra dica. Comprou a ferramenta. Você recebe o arquivo. Você faz uma cópia dele. Uma cópia pura e guarda em algum lugar. E usa uma cópia. Se mais para frente. Você fizer alguma besteira. Você apagar algum diretório. Alguma camada. De repente. Salvar errado. Fizer alguma coisa. Estragar a ferramenta. Apaga o arquivo. Faz uma nova cópia daquele diretório. Que você guardou. E vai reusando. Você não vai ter mais problema. O que não pode acontecer. É assim. Você só usar a versão única. Estragar. E depois mandar uma mensagem. Que nós mandemos de volta. A CWB Art. E não vai enviar novamente o link para você. Você quer só pela guarda dos seus arquivos. Então. Fiz minha arte de caneca. Agora eu vou simular isso no. Vou simular em uma caneca. Isso aqui. Não faz parte da ferramenta. Mas é um gerador que eu criei. Que é. Só para demonstrar como é que ela ficaria. Então eu vou. Dar um play aqui. Vou escolher a minha arte que eu fiz agora. Arte aula. Está aqui. Vou posicionar ela. Ocupando toda. A região. No quadrado. Para dar um enter. Ele vai fazer para mim todo o processo. Rapidamente. Eu vou entregar o mockup pronto. Então. Olha que interessante. Então você vai surpreender o teu. Teu cliente com artes fantásticas. E fazendo a conta. Rapidamente. Do que. Do que a ferramenta tem. As opções que ela tem. De elementos. Deixa eu abrir novamente aqui. Você faz trilhões de combinações de artes. Possíveis. Você pode mover. O elemento para cá. Colocar um painel para lá. Colocar dois elementos. Colocar três. Então. só 2020 tem uma porção. Os textos formatados. Tem uma porção. É. Durex são quatro. Bolas e balões. Tem uma porção. Sobreposições. Sobreposições. Tem muitos. Luzes. Muitos também. Papai Noel. Não dá nem para pensar em tantos que são. Abris também coloquei. Diversas. E fundos. São 50. Bastante. Tá bom pessoal. É. Hoje é dia. Doze do dez. Dia da criança. É. A ferramenta. A gente tem pré-venda. Hoje. Para. Só para dez pessoas. Então. Hoje é. Sábado. Até terça-feira. Essa ferramenta pode ser comprada por 50 reais. Depois de terça-feira. Ela entra na loja por 80. Então você tem esconde de 30 reais. É. Pagando Bradesco. Caixa ou Santander. E mais interessante é assim. Olha o tamanho da arte que ele gera. Imagem. Art Size. É. 20 por 965. E 300 dpi's. Ou seja. Você pode montar uma almofada de 30 centímetros. Com 72 dpi's. Se para a sublimação fica perfeita. Você pode usar os elementos daqui. Só se você fazer aqui. Ó. Control N. Vou pegar aqui. Centímetros. 30 por 30 centímetros. E 72 dpi's. Por exemplo. É. Vou pegar aqui na minha ferramenta de Natal. Só para você ter uma noção. Vou pegar aqui o Papai Noel. Vou pegar o que eu usei nessa ferramenta. O patinete. Onde é que ele está? Aqui. Ó. Peguei esse Papai Noel aqui. Control A. Control C. Vim aqui na minha almofada. Control V. Ó o tamanho disso na almofada de 30 por 30. Quer dizer. As imagens são fantásticas. Então você pode pegar. Entendeu como é que eu fiz? Você exibiu o elemento aqui na tua. Aqui na ferramenta. Peguei a Papai Noel. Peguei esse aqui. Por exemplo. Peguei o Papai Noel. Cliquei na camada. Control A. Control C. Selecionei. Fui na minha outra arte. Dei Control V. Quer dizer. A imagem é fantástica. Gigante. Você pode utilizar para montar uma arte de almofada. De caneca. De o que você quiser. Então além de tudo. Você tem um banco de imagem de Natal fantástico. Então é isso pessoal. Se você tiver interesse. R$50,00 transferência Bradesco Caixa Santander. Recebe o link imediatamente. Para poder usar a ferramenta a partir de agora. No Natal vende muito. Então assim você tem uma ferramenta que vai fazer a diferença junto ao teu cliente. Só 10 pessoas vão poder comprar por esse preço. Então quando você chegar em 10 pessoas eu paro a pré-venda. Tá bom? Um abraço a todo mundo. Sucesso e até uma próxima.